Amissés, eu matei um oficial egípcio. Quando eu vi aquele sujeito açoitando aquele escravo hebreu com tanta crueldade, eu só pensei em matá-lo. O rei vai te condenar à morte, Moisés. Você tem que fugir. Você precisa deixar o Egito imediatamente. Que as buscas comecem nesse instante. Mas colhem tudo. Cada rua, cada casa, cada grão de areia. Mas me tragam Moisés. A Bíblia. A fuga de Moisés.